Ao vivo, no local dos fatos e sem mais intervalos, hein pessoal? Bora diretão agora até 7 e 10 da noite. Por isso deixa eu ir lá pra região da Vila João Vaz. Alô, meu povo da João Vaz! Põe na tela, por favor, a imagem aí dos bandidos. Casal, casal bandido. Olha lá, ó, um casal armado que tá tocando o terror na região da João Vaz. Tão roubando, igual rato, igual ratos, lá na região. E é pra lá que a gente vai ao vivo com o Gabriel Almeida. Gabriel! Pois é, Branquinho, você sabe o que mais chama atenção nessa história? É que a mulher é quem está armada e que comete ali esses roubos aqui na região. Nós estamos aqui agora nesse açougue, inclusive o pessoal tá trabalhando aqui assando o espetinho, mas nós vamos conversar aqui agora com o Johnny. Ele é o proprietário desse açougue e foi aqui que esse casal chegou pra cometer um desses furtos. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, eles estavam de capacete e não deu pra perceber ali exatamente quem era, né, Johnny? Boa noite pra você. Boa noite. Não, não deu pra perceber, foram bastante rápidos, vieram comprar um energético. O que eu cobrei, o rapaz falou alguma coisa comigo, eu não entendi, pedi pra ele tirar o capacete. Nesse momento a moça me abordou, já colocando a arma na minha cintura. Agora, o interessante é que eles chegam aqui, pegam ali um energético, vai até o caixa, eles chegam a pagar esse produto, né? Pagaram, pagaram sim, não levaram, não levaram o dinheiro do caixa, né? Então eles chegaram, pegaram ali esse energético, que custa em média o quê, hein? 10 reais, eles tiraram uns 10 reais, exato. Tinha o dinheiro trocado? Tinha o dinheiro trocado, eu recebi, que ele veio pra me falar alguma coisa, eu não entendi, eu pedi pra ele retirar o capacete. A moça já tirou a arma e já vindo me atirar, na minha... Pra te render ali, né? E aí ela continua pegando o dinheiro que tá no caixa, enquanto o homem fica de tocaia pra saber se vem alguém. Ele pegou a arma dela e nesse momento ele já veio procurando se tinha mais alguém junto comigo pra poder render também. Revistaram meus bolsos pra ver se tinha mais dinheiro também, viram que eu não tinha. Nesse momento eles já deram as costas pra mim, já falaram pra mim não virar as costas e foram embora. Agora, uma coisa que eu pergunto pra você. No momento em que eles chegaram aqui, você já desconfiou da atitude, já desconfiou dos dois ou não? A princípio não, porque eles já vieram pra comprar, mas na hora que ele me falou alguma coisa, eu não entendi, aqui dali já veio aquele sentimento, já fui assaltado. Agora, o prejuízo de quanto pra vocês? 280 reais, era só o giro do caixa só. Era dinheiro trocado? Dinheiro trocado. Moeda? Moeda, levaram todas. E depois que eles saem daqui, a gente repara nas imagens, você chega a olhar ali no caixa, bateu um desespero? Sempre bate, né? Querendo ou não, a situação ruim, complicada, eles levaram tudo, reviraram o caixa, mais um pouco tinha quebrado o caixa pra ver se achava mais dinheiro. Eles forçaram o caixa? Forçaram as gavetas do caixa. Agora, o momento em que essa mulher, ela pega o revólver ali, coloca na sua cintura, ela diz alguma coisa, você consegue ouvir, compreender o que ela tava dizendo? Só falou pra mim não me mexer, porque senão eu ganhava tiro. Agora, o que chama atenção, né, Johnny, é que essa mulher é quem comete esses assaltos. É ela que tá com a arma. Sim. Por incrível que pareça, ela foi mais homem que o homem, né? Mais... Mais atitude. Mais atitude. Mas o homem também pegou a arma dela e colocou na minha cintura. Eles chamaram a polícia e o que os policiais falaram pra você? Agora vem uma surpresa aí, hein, Branquinho? Nesse momento, quando os policiais chegaram, falaram que eles já tinham cometido outros assaltos antes de vir pra cá e saíram daqui cometeram mais outros. Mais outro aqui no setor e outro fora. Aí que vem a surpresa, Branquinho. Depois que eles saem daqui, eles vão pra um outro local, um supermercado, e continuam cometendo crimes. Inclusive, nós temos as imagens de câmeras de segurança. Do momento em que eles vão até esse supermercado, eles rendem ali a mulher que está no caixa, pega o dinheiro. Depois chegam outros dois clientes. Eu imagino que são clientes que entram nesse supermercado. Eles também são rendidos, ficam ali com as costas viradas para os assaltantes, e eles pegam dinheiro e depois fogem. Você, com certeza, não conseguiu identificar esses dois. Mas pelas características, pela roupa, você já viu eles por aqui? Eles já passaram aqui outras vezes? Ou você nunca viu esse pessoal por aqui? Nunca vi eles aqui. E a característica deles é, eu nunca vi, são pessoal, com certeza, de fora do setor, de bem distante, que eu nunca vi eles antes. Você está assustado? Até hoje. Medo de acontecer de novo? Sempre. Quero mais policiamento na região, por favor. Querendo ou não, isso é uma situação ruim. O policiamento aqui, de certa forma, é fraco. E a segurança nossa está escassa, né? Obrigado, viu, Johnny, pelas informações. Pois é, Branquinho, agora a polícia está atrás desses dois, viu? Essa mulher aí, que mais homem é do que o próprio companheiro dela, que isso é um casal, ela que está com a arma ali, ela que executa. Normalmente, a gente vê, né, inclusive, os homens é que estão com a arma, é eles que executam o assalto, por si falando. Mas, no caso aí, a situação ali está invertida. É ela que está com a arma, é ela que anuncia o assalto, pega o dinheiro e vaza. É ela que manda em tudo ali, viu? A polícia, com certeza, vai usar essas imagens para encontrar esses dois que estão apavorando os comerciantes aqui do setor. Eu volto com você. Ela é muito à toa, muito é sem vergonha, caixangueira, muito é à toa. Olha só, hein, tem imagem da moto, por favor? Tem imagem da moto, não tem? A polícia está atrás? Tem que pegar, hein? Está fácil de pegar. Esse seguido, desse jeito, ali na região da Vila João Vaz e saindo ali para a região noroeste, está fácil, fácil de pegar, hein? Será que nós vamos anunciar aqui na tela do Cidade Alerta? Já, já! Mais esse casalzinho peba aí, que caiu. Inclusive, se você tiver informações sobre esses dois bandidos aí... Gabriel, se você tiver informações aí sobre esses dois bandidos, por favor, mande a informação aí, ó. Polícia Militar no 190, Polícia Civil no 197. Tira, por favor, aí a parte de baixo. Por favor, deixa eu dar uma olhada na imagem aberta. Aí não dá para pegar a placa lá. É, Gabriel Almeida tem mais informações. Gabriel. Pois é, Branquinho, inclusive a nossa equipe entrou em contato com a Polícia Militar e eles enviaram uma nota aqui, viu? Eles disseram que tomou conhecimento desse roubo acontecido em um supermercado na Vila João Vaz, aqui em Goiânia, que aconteceu no último dia 14 e, de acordo com as informações apuradas, trata-se de uma dupla que teria praticado crime em outros estabelecimentos. Até agora a polícia não conseguiu encontrar e nem prender, claro, esses dois. E a polícia reforçou, inclusive, a importância das pessoas registrarem de imediato as ocorrências, pois esse procedimento é fundamental para direcionar o trabalho policial, tanto na identificação e também nas buscas dos suspeitos, quanto também para a continuidade das investigações da Polícia Civil. O APM segue em alerta e reforça o compromisso de atuar a favor da segurança da população. Em casos de emergência, suspeitas ou denúncias, o pessoal pode entrar em contato pelo telefone 190. Logo, logo a gente espera anunciar aqui a prisão dos dois, Branquinho. Tenho certeza disso. Aliás, estou torcendo para isso. Que quando encontrem eles aí a conversa seja certinha também. E aí E aí E aí